Incrível! Ô Cláudia, conhece a expressão, vai dar raia? Vocês têm essa expressão no Brasil? Vai dar raia ou vai dar errado? Não. Vai dar raia não é bem dar errado. É tipo, vai dar merda. É, vai dar merda. É um pouco isso. Vai dar raia. Jura que o raio é merda? Não, não é merda. Não, não, não. Vai dar raia. Não é, não é. Pafada. Vai dar raia. Vai dar raia. Vai dar raia não é dar merda. Mentira. Vai dar raia é uma espécie de... Ninguém sabe bem o que vai acontecer. É péssimo. Não é. Mas vamos ver se vai dar raia. Queria só saber, mas há umas coisas sobre si. Porque é um privilégio ter ela aqui connosco. E portanto, perguntas rápidas para ver o que é que... Descredo? Não. Fui os melões. Tudo bem, gente. Já entendemos. É um eu já. Por exemplo, vamos começar pelo início. Já alguma vez deu um tapa em alguém? Um tapa forte, assim, tal. Não é desses. Mas na vida real? Não é desse. Desse já deu? É na vida real? Na vida real. Não, eu levei um tapa. Não posso. Mas com que idade? Com 13 para 14 anos. Por quê? Minha irmã num ataque de fúria. Ah. Mas com razão. Porque eu me apaixonei pelo namorado dela. Tá. Chato. Coitada. Ela é mais velha? É. E aí, levou um tapa. Mas amor... Mas ela descobriu? Claro. Mas viu? Não viu, mas descobriu. Minha mãe viu. Nossa senhora. Foi pior. Só foi piorando. Eleva a tapa da mãe. Sim. Mas ela levantou furiosa. Pá! Eu colei na parede, assim, que nem um decalque. Mas foi a única etapa que eu vou na vida. Foi. Não tá mal? Não, não tá mal. Mas eu tô a andar com o seu namorado. Pá! Não, eu me apaixonei, né? Coisa de adolescente, maluca. Acontece. Acontece. Um brinde, um brinde. Um brinde. Um brinde já agora. Isto é tequila. Jura? Forneve. Olha. Cláudia, já alguma vez lhe apareceu o período durante um espetáculo? O período é a regra. É menstrual. A menstruação. Durante um espetáculo já lhe aconteceu? Não. Nunca? Não, mas na vida, sim. Sim, tá na vida. Na vida, calça branca. Aconteceu-me isso aqui. Aeroporto. Aqui, Cláudia Rai. No programa. No programa. Estava aqui e dizia, olha, estava a cláudia no período. Eu olhei para baixo tudo, calça branca. Isto aconteceu um brilhado. Bom, então, a partir de agora eu vou fazer o resto do programa sentada. Senão, quando levantaram, ganhou o Benfica, né? Gente, mas parece que é impressionante. Acontece isso quando você está de calça branca. É. É impressionante. Incrível isso. Mas já aconteceu no aeroporto. E a pessoa vem e fala, olha, sua calça está manchada. No aeroporto também é bom. Eu com aquela bunda, porque não é um... É quase um carro alegórico, né? Eu compro passagem para minha bunda. Claro, claro. É excesso de bagagem. É uma pessoa à parte de mim. E a pessoa olhando, aquela bunda, a sua calça está manchada. Hashtag minha bunda é um carro alegórico. Muito bom. Já alguma vez, paquerou. Paquerou é quem? Engatou, vá. Alguém online. Online, tipo 8. Não, porque... Eu sou antiga, né? Tá. Tenho 53 anos. Então... Não é antiga coisa? Não estou disponível no momento online, entendeu? Nunca está online. Não, não é que eu nunca estou online. Mas não... É que quando começou essa história toda de online e tal, eu já estava comprometida. Já estava e já não dava. E já não dava mais. É melhor não me comprometer. Já alguma vez ligou para um ex bêbada e se arrependeu? Não, porque eu fui começar a beber com 43 anos. Não posso. Veja bem. Eu comecei a beber quando eu deveria estar parando de beber. Não precisa mesmo. Tenho mais idade para beber. Não beu até aos 40 anos. Não é um absurdo. Nem é um absurdo. Eu era o quê? Uma chata. Não pode. Porque todos os meus amigos... E sabe quem me fez beber? Meu marido. Que me apresentou a bebida. Maravilhoso. E aí todos os meus amigos ligaram. Obrigada. Porque a Cláudia era uma chata. Ela não bebia nada. Uma pessoa careta. Que não fazia nada. E ele me ensinou. Ele me introduziu. E quando é que apanhou a sua primeira bebida era grande? Não teve esse momento. Nunca? Não. Não teve esse momento assim. Adolescente, se joga no chão, bêbada, vira o olho. Não teve esse momento. É hoje, Cláudia. É hoje. É hoje porque aqui, amor. Estou com uma tequila inteira aqui para mim. E eu estou em jejum. É porque não tinha que ter barriga. A roupa era justa. Mentira. Eu só comi horrores. Comi uma perna de cordeiro antes de vir para cá. Uma perna de cordeiro. Estou a ver Cláudia e Raia comerem uma perna de cordeiro? Foi, mas isso é verdade. Então nunca foi trabalhar de ressaca? Ia lhe perguntar isso? Não. Nunca? Nunca. Já alguma vez Cuscou foi lá ver o telemóvel da outra pessoa? Do namorado? Acho de quinta isso. Nunca fez? Não, não fiz e não quero que façam comigo. Já fizeram consigo? Não, porque eu dou um ataque, dou três gritos, pego minha bolsa e vou embora. É logo assim, não? Não, não, não. Não, não pode. Não pode nem chegar perto do telemóvel do outro. O que é isso, gente? Que palhaçada é essa? Já nadou sem roupa? Sua, super. 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 Aqui em Portugal já nadou sem roupa? Não, aqui não. É hoje, Cláudia. Tudo é hoje. Tudo hoje vai acontecer. Já uma vez fez espetáculo sem calcinha cueca, portanto? Já. Já? Já fiz, já esqueci de botar calcinha. Acho que é seu. Isso é que é pior. Ai, graças. E no meio dos espetáculos, gente, eu estou sem calcinha. Não, aí vai dar o cancan de fazer dança, faz tudo. Faz um batimã, pá. E o público todo, bravo, bravo. Tipo isso. Era uma coisa assim. Já alguma vez teve uma alcunha esquisita? O que é isso? É aquele nome pequenino. Imagina. Cláudia, Cláudia, Cláudia. Ah, Cláudinha. Assim, é um apelido. É um apelidinho. Já teve assim algum esquisito que nunca gostou. O que é que lhe chamam? Chamam-lhe Cláudia? Cláudia, Cláudinha, Cláu. Cláu. Cráu. Cráu? Cráu é minha filha que me chama de Cráu. Cráu. É. E aí, Cráu? Mas por que Cráu? Cráu, sei lá por quê. Foi Cráu. É muito bom. É muito bom. Já dançou o Cráu? Falando em Cráu. Cráu é forte. Cráu é forte. É forte. Mas eu já fiz sarrada. Sabe o que é sarrada? Faço ideia. Sarrada? Não vou estar. A sarrada, quando você faz assim. Você tá dançando, daqui a pouco você faz assim. Isso é sarrada? Tem que saltar? Claro. Tem que saltar? Ok. Ninguém faz sarrada como Cláudia Arraia. Não, aí eu batizei sarrada de sarraia. Sarraia? Senhoras e senhores, uma estreia exclusiva na televisão portuguesa. Sarraia. Que maravilha. Cláudia, já alguma vez foi despedida de um trabalho? Não, graças a Deus. Já teve que despedir alguém? Já. E é... É muito triste. Eu sofro uma semana antes, se eu não quero, é uma coisa que eu evito, é difícil pra mim. Muito. Porque eu sou muito cuidadora. Isso. Eu sou muito agregadora e amorosa. Então, pra mim, falar tchau é uma loucura. É horrível. É horrível. Mas a Cláudia tem uma produtora, este espetáculo. Eu sou produtora. Então, nessa posição de patroa, existem momentos que eu tenho que fazer isso. Mas eu descobri também que eu sou protegidíssima. Que todo mundo que não tem que estar ali, em algum momento pede demissão. É incrível isso. Você passa essa energia? Eu não sei. Sai daqui. Mas a pessoa, tipo, vai embora. Vai embora. Vai embora da minha frente. Pelo amor de Deus. É tipo isso. Que coisa, né menina? A pessoa vai.